A Secretaria de Saúde de Londrina liberou agora há pouco mais vagas para o mutirão de vacinação contra a Covid que será realizado no próximo sábado. Juliana Lucília tem todos os detalhes. Cid, informação que chegou agora há pouco, pela manhã a Secretaria de Saúde estava toda reunida, pelo menos os diretores ali da Secretaria de Saúde. E a informação nova é a seguinte, atenção então moradores com mais de 18 anos aqui em Londrina que estavam aguardando então a aplicação da quarta dose contra a Covid-19. São 3.300 vagas a mais para o mutirão então que será realizado aqui no sábado em Londrina. Lembrando que esse mutirão então é exclusivo para esse público, Cid, somente para a aplicação da quarta dose de reforço contra a Covid-19 para pessoas com mais de 18 anos. Então a Secretaria de Saúde liberou mais 3.300 vagas para sábado. A expectativa é que o agendamento já esteja liberado daqui a pouquinho, a partir da 1h da tarde, no portal da Prefeitura de Londrina. Daqui a pouquinho, inclusive, ainda nessa edição do Tarabá Notícia, o Secretário de Saúde, Felipe Machado, vai conversar ao vivo com a gente, vai explicar como é que vai ser feito esse agendamento, se até a 1h da tarde o agendamento já vai estar disponível ou não no portal da Prefeitura de Londrina. E ele também vai explicar o porquê dessa ampliação nesse número de vagas. Claro, provavelmente, então, Londrina deve receber um número muito maior de vacinas do que já estava previsto pela Secretaria de Estado da Saúde. E com essa ampliação do número de vagas do mutirão para sábado, mais unidades de saúde também estarão abertas no sábado. 11 unidades já estavam previstas, então, para abrir no sábado. E então, com essa nova atualização, com esse número maior de vagas, no sábado também, outras unidades vão abrir. Chefe Newton, Vila Nova, Vila Ricardo, Maria Cecília e Café Zal. Ou seja, mais cinco unidades básicas de saúde estarão abertas no sábado também para atender essa população, essa nova faixa etária. Cid, a expectativa é que essas doses contra a Covid-19 cheguem amanhã até Londrina. Primeiro vai passar por aquele procedimento que a gente já sabe. Primeiro chega para a 17ª Regional de Saúde, que vai fazer, então, a distribuição para os municípios. E com essa ampliação no número de vagas, a expectativa é que pelo menos, Cid, 10 mil pessoas sejam imunizadas contra a Covid-19 no sábado aqui em Londrina. A gente tinha aí cerca de 6.700 vagas que já tinham sido liberadas, todas preenchidas rapidamente. E agora a expectativa, então, é que 10 mil pessoas sejam imunizadas aqui em Londrina. Cid, uma corrida contra o tempo para poder aplicar aí agora essa dose de reforço. Então, fique ligadinho que ainda nessa edição a gente vai falar com o secretário de Saúde e ver se já até uma hora, uma e meia da tarde, o agendamento já vai estar disponível lá no portal da Prefeitura de Londrina. Cid.